Nunca me esqueço Foi no primeiro do ano Noite de festa e de grande alegria Mas enquanto eu fazia serenata Lá no meu rancho minha esposa me traía Com meus colegas eu cantei de casa em casa Na madrugada cheguei no rancho querido Cantei um verso pra ela me abrir a porta Ficou em silêncio o chame e não foi atendido Abri a porta e quando entrei no quarto Só vi no berço com meu filho que dormia Tão desprezado e possável e inocente Com outro homem sua própria mãe fugia Vendo esta cena meus amigos foram embora E nesta hora de vergonha até chorei Para mim sepultei a serenata Este meu pinho para sempre Eu pendurei E aí E aí E aí E aí E aí